Bom dia para todos, né? Mais um vídeo aqui do nosso canal onde eu gostaria de apresentar essa tela que eu estou pintando ainda no estilo impressionismo, né? É uma tela onde temos dois personagens, né? E um personagem está sendo atacado pela Sucuri, né? Uma Sucuri gigante. Mas ainda falta muita coisa para eu concluir essa obra, né? Por exemplo, o rosto da Sucuri ainda falta eu pintar os dentes, as presas delas, né? A língua. Ainda falta eu dar uns detalhes nas narinas. Ainda falta detalhes no corpo da Sucuri ainda que eu vou realçar mais as luzes e as sombras, né? A personagem está quase concluída. Ela já está quase concluída. Falta no cabelo dela detalhes, né? Para dar mais volume. Vou acrescentar luz. Eu vou mesclar algumas cores. Enfim, né? E o rosto também do personagem só está na base, né? Ainda falta falta muita coisa ainda no rosto dele, né? Ele está segurando também aqui um objeto, né? Na mão e também falta eu pintar ainda, né? No caso, eu vou pintar aqui uma faca, né? Ele está segurando uma faca aí falta pintar ainda nesse objeto, né? E, enfim... Aqui é um estilo impressionismo onde as pinceladas são cheias, né? De tinta carregadas pinceladas espontâneas e, ao fundo, nós temos uma vegetação, né? Depois, quando eu terminar essa obra eu estarei postando, né? Para mostrar como ficou, né? Como ela vai ficar finalizada, né? É uma bela obra, né? Da bela natureza. Vai ficar muito bonito, né? Muito legal. Então, um bom dia, né? Um bom dia e uma boa tarde. Uma boa tarde a todos. E muitas felicidades.